1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 no pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos, quase, quase virou, mas não virou, só balançou. Olá estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora, bem bonito e com muita atenção, vamos contar os números junto com a professora Jane? Vamos lá! 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem! Vocês conseguiram contar? Crianças, hoje a professora Jane trouxe um desafio! Isso mesmo! Então, corre agora, pegue o seu material. Isso, pegue o seu caderno, o seu lápis de escrever e a sua borracha. Isso mesmo! Tia Jane vai esperar um pouquinho para você pegar. Hum... Já pegou? Então, vamos lá! Hoje, a tia Jane trouxe umas continhas para vocês. Isso mesmo! Quero ver vocês resolver todas essas continhas. Tudo bem? Então, vamos lá! Com muita atenção! Hum... Três! A professora Jane trouxe três picolés. Vamos contar? Um, dois, três. Só porque eu não quero só três picolés, eu quero mais. Então, eu quero mais cinco picolés. Então, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Quantos picolés que tem aqui? Registre no seu caderno e mande para a sua professora o resultado. Tudo bem? Vamos para mais uma. Que legal! Você acertou! Vamos lá! Dois! Dois picolés. Vamos contar? Um, dois. Eu ganhei mais três picolés. Um, dois, três. Quantos picolés que tem ao total? Hum... Hum... Registre no seu caderno. Hum... Você está dando conta? Vamos para mais uma? Que legal! Um. Um picolé. Eu quero mais dois picolés. Vamos contar? Um, dois. Quantos picolés que tem aqui? Hum... Registre a quantidade no seu caderno. Tudo bem? Crianças, registre essas continhas no seu caderno e mande foto para a sua professora. Vamos ficar aqui esperando. Tudo bem? Tchau, tchau. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.